e as meninas as meninas queriam botar uma aquela casca do coqueiro aqui e descer aqui São José do Hortêncio ali pessoal vídeozinho curtinho para vocês e ao fundo do Porto Alegre lá no fundão Porto Alegre Olíguaíba e aqui São José do Hortêncio Cidade bem tranquila a gente está subindo a Serra Gaúcha fazendo vídeos aqui na região e olha o tamanho do vale gente aí tem uma churrasqueira uma mesa pessoal que gosta de passar no interior gaúcho aí essas paisagens aí